Música Esse é de longe o episódio mais trabalhoso que eu já fiz Primeiro que quem escutou o episódio anterior vai escutar isso novamente Quem não escutou eu falei um pouquinho sobre a questão de ficar intimidado com a câmera E aí no episódio anterior eu fiz um teste, gravei o vídeo de uma câmera de lado Sem estar de frente para mim E para fazer esse episódio aqui eu comecei a gravar com óculos escuros Porque eu já tinha visto outros youtubers que faziam isso, eles explicavam o porquê E eu me senti um cuzão com óculos escuros fazendo o vídeo e tal Eu me senti em pernambuquês, tem uma palavrazinha que chama-se tabacudo Tabacudo é, a gente pode traduzir como cuzão ou como lá no Ceará eles falam abestado No Nordeste tem muito lugar que chama-se abestalhado também Enfim, eu estava me sentindo um tabacudo Com óculos escuros e fazendo o vídeo E... E aí, velho, eu não gostei de jeito nenhum Eu comecei a me sentir incomodado com aquele negócio E aí eu fiz novamente o episódio sem o óculos Mas eu não gostei do resultado também Porque é o seguinte, esse episódio eu vou falar sobre moral Moralidade, bons costumes Como a gente cria esse senso moral E essas questões todas E ao invés de estar só falando minhas viagens aqui As merdas que eu costumo falar sobre os assuntos que eu falo Eu resolvi me preparar um pouco Eu escutei um audiobook sobre o assunto Eu pesquisei na internet artigos Eu fiz... Eu li bastante Eu escrevi um script E esse foi um outro motivo De que eu não gostei muito do resultado final do episódio Eu... Eu não achei que ficou natural Ficar lendo esses scripts e tal Quando eu estava editando o vídeo ontem Hoje é domingo Hoje o episódio vai hoje E está sendo gravado hoje Então tudo ao vivo Eu falei que eu ia fazer um banco de episódios Eu não consegui ainda Mas hoje o episódio vai De todo jeito Mesmo que não esteja do jeito que eu quero Mas vai E... E aí, velho Eu fiquei editando e vendo Como ficou meio... Meio chato pra cacete, velho Eu lendo e tal Então eu vou... Refazer esse episódio E eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar com o script Porque tem muita informação aqui Que eu não vou lembrar Muita coisa do livro E dos artigos que eu fiz Eu escrevi bastante coisa Então eu gastei muito tempo Antes de fazer o episódio E estou gastando muito tempo Pra fazer o episódio Mas é um experimento também Eu quero ver... Eu sei que não dá pra fazer toda vez assim Porque dá trabalho E vai fazer... Vai me levar muito tempo Pra fazer um determinado episódio Mas eu quero fazer coisas mais... Bem preparadas Com um resultado final mais... Sei lá... Uma coisa mais... Eu também não posso ficar viajando demais não Porque se eu fizer uma coisa Que demore muito tempo Pra editar e pra fazer Vai ser... Vai ser complicado pra mim Porque eu não tenho tanto tempo Mas vamos ver Vamos ver o que é que vai dar Então... É... Dito isso Dado esse recado Eu vou... Eu vou começar aqui a falar E essa... Essa parte já não foi tão natural Mas vamos lá E... O assunto é moral Moralidade Como é que a gente... Como é que a gente cria Nosso senso de... De moral Como é que a gente... Como é que a gente... Na nossa cabeça funciona Essa questão de ver Uma situação E achar que aquilo não é certo Ou... O senso de justiça, né? Quando a gente vê uma situação Que a gente não acha legal A gente... Às vezes... Muitas vezes a gente vai... É... E... 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 E luta pela aquela injustiça A gente vê aí com... Com... A geração mais... Aí que tá na casa dos seus... Quase 20 anos Ou 20 e poucos anos Tem ido... Aqui principalmente nos Estados Unidos Tem ido às ruas Pra protestar Com... Contra... A... O racismo O... A segregação e tal E... E a moral... Existem... Algumas pesquisas Que falam que... Já os bebês De aproximadamente 6 meses Eles já começam a identificar Comportamentos... É... Dos adultos, né? Que cuidam dele E... Tem esse estudo que fala que... Eles fizeram várias... Pegaram vários bebês E começaram a... A colocar pessoas Com comportamentos de bondade E comportamentos de maldade Pra interagir junto desses bebês E... Engraçado como os bebês já conseguem Identificar comportamentos bons e ruins Ali com 6 meses Antes mesmo de começar a andar ou falar E eles tem a preferência Das pessoas que tem comportamentos de bondade E... E aí é que tá A gente já nasce Meio que... Programado Pra... Ter... Uma direção Um direcionamento Pra pessoas com comportamentos de bondade, né? E aí a gente... É... Vê... Por exemplo Lá atrás... É... Os filósofos, né? Eles tentavam... É... Explicar essas questões Da moralidade E de como chega na moral Platão, por exemplo Ele era um cara Que falava Muito da... Da relação do corpo E da alma Que é mais ou menos O que a religião prega, né? Que... A gente tem o corpo E as vontades do corpo E a gente tem Nossa alma Que é despregada do corpo E... Se a gente não... Não... Fizer coisas Pra manter nossa alma Pura Isso vai refletindo Na nossa Na nossa Reencarnação Ou na nossa Vida espiritual E... Ele pregava Que a gente deveria Fugir dos prazeres do corpo Pra manter a alma pura E tá, tá, tá Já... Existe um filósofo Chamado David Hamm Que ele tem uma ideia Diferente Que ele acha Que moralidade É... Foi... Foi meio que um Um comportamento De... De convívio social Que o ser humano Em determinado Período Começou A... A se unir Em grupos E nesses grupos Criavam sociedades E... E era Muito vantajoso Porque o ser humano Isolado Ou sozinho Ele era mais Vulnerável A ameaças Tanto de Ataques de predadores Ou de morrer de fome Não conseguir caçar Não conseguir alimento E aí O próprio ser humano Com o tempo Ele se juntou Em grupos E era Muito favorável A... Era vantajoso Pela questão Da sobrevivência E tal Então Quando criou-se Esses grupos O David Hamm Disse que Pra existir Um... Um bom convívio Ou o grupo Se tornar um grupo Forte Era necessário Criar normas Convenções Naquele grupo Pra não existir Com tantos conflitos E o grupo Se manter forte Né? Então são São duas Diferenças aí De pensamentos Aí veio Charles Darwin Que... Com a teoria Da evolução E tal Ele falava Que... Que o Instinto social Ele é Uma... Ele foi formado Da evolução Do ser humano Pra... Pra viver em grupos E como o David Hamm Falava também Ele... O Charles Darwin Falava que... Assim como os animais Os seres humanos Que tem comportamentos Muito individualistas Que não sabem Conviver em grupo Eles acabam se isolando Vivendo uma vida Mais triste Mais suscetível A morrer De fome Ou ataques De predadores E tal Então O indivíduo solitário Ele não tem uma vida Tão Prazerosa Quanto aqueles Que vivem em grupos E que conseguem conviver Em grupos E tal Darwin também falava Que... O... O comportamento social O instinto social Também evolui Com o tempo E... Aí me fez refletir É... Isso faz muito sentido Por quê? Se a gente Observar Por exemplo Duas gerações anteriores A geração dos nossos avós 50, 60 anos atrás Quando eles Tinham aí Seus... Seus 20 20 e poucos anos 30 anos A sociedade que eles viviam Era uma sociedade Totalmente Diferente Da que a gente vive hoje Os valores Eram totalmente diferentes Se a gente pegar Por exemplo O direito das mulheres Aqui nos Estados Unidos Eu não sei no Brasil Mas aqui nos Estados Unidos A mulher passou a ter direito de voto É... Recentemente 60 anos atrás 70 anos atrás E... E a mulher Ela sempre Não sempre Hoje em dia é diferente Mas... Na época dos nossos avós Ela era Meio que condicionada A ficar em casa Mulheres que trabalhavam Elas não tinham Uma mesma Visão da sociedade Elas não eram Vistas da mesma forma Pela sociedade Das mulheres Que ficavam em casa Cuidando da família Existia um preconceito Muito grande Com as mulheres Que se divorciavam Por exemplo Hoje em dia Não existe tanto isso É... Partindo pra outra Outra minoria Os gays Os gays Eles... Eles conseguiram É... Evoluir Como... Como seus direitos A... Principalmente Nos últimos 20 30 anos Existem vários lugares Hoje em dia Que você Que o gay Tem direito a casar Que tem direito A ter uma família Tem direito a adotar Filhos E se você for lá Na época dos nossos avós Existia um Um preconceito Muito grande Ainda existe Hoje em dia Mas era muito Muito maior É... Eu não vivi na época Mas a gente escuta Provavelmente Não era possível Você ver Um casal de gay Andando de mãos dadas Na rua Ou tendo Uma... Uma relação Aberta em público Hoje em dia É muito mais fácil A gente ainda vê Muita gente Que se esconde Que está dentro do armário Por questões Familiares Por ter Preconceitos na própria família Principalmente das pessoas Mais velhas Ainda existe Ainda existe isso Hoje Mas Existe uma Uma liberdade Muito maior Do que existia 50, 60 anos atrás É... Outra minoria Que são os negros Existia Um... Uma segregação Racial Muito mais forte Na época Dos nossos avós Dos meus avós Porque não sei Quem está escutando aí Pode ser que Seja mais velho Ou mais novo Enfim Mas Eu tinha um 36 Há 50 anos atrás Os... 50, 60 anos atrás Existia uma Uma questão De segregação Muito mais forte É... Existia até Segregação No sentido de Transporte público Existiam assentos Para negros e brancos Aqui nos Estados Unidos Existiam Banheiros públicos Para negros e brancos Existiam lugares Que não aceitavam negros Enfim E isso tudo Foi evoluindo E foi Esses preconceitos Esses paradigmas Foram meio que Se dissolvendo Aos poucos E ainda tem Muita coisa Para se melhorar Mas a gente vê Que existe Uma evolução natural Da moral E do que é aceitável E do que não é aceitável Era muito aceitável O racismo Ou a... Uma sociedade patriarcal Que era muito voltada Para o homem E a mulher Tinha poucos direitos Hoje em dia Já está meio que Se equilibrando Enfim Então a gente vê Realmente que Charles Darwin Tem... A teoria dele Tem um negócio Muito interessante Que é essa questão Da evolução O livro que eu escutei Chama-se The Richest Mind Eu tentei achar A versão em português Eu não achei Eu achei uma versão Em espanhol Que... O livro Chama-se Las Mentes de los Justos Que eu acredito Que se existir A versão em português Vai ser a mente dos justos Alguma coisa desse tipo O livro foi escrito Por Jonathan Haid Que é um psicólogo Ele tem... O livro é muito interessante Eu gostei muito Da... Ele faz algumas referências Interessantes Eu vou falar sobre elas Mais pra frente Mas... Ele basicamente Ele acha que existem Três tipos de... É... De... Conhecimento moral A gente... Existem três teorias Existem os nativistas Que são aqueles Que acreditam Que a gente já nasce Com os nossos conceitos morais Conhecimento moral Tal É nativo Já nasce com a gente Existem os empiristas Que eles acreditam Que a moral Vem da criação Que a criança O bebê Ele é um quadro em branco E... A partir da criação Que ele teve Ele vai tendo Os conceitos morais Ele vai sendo escrito Conforme ele vai... É... Vai sendo criado E tem os racionalistas Que eles acreditam Que as crianças Elas descobrem A moral por si só Como? Pela criação Mas também Observando O comportamento De outras crianças E do meio Que ela vive ali Então Ela vai... Ela vai tendo Conflitos Problemas E... E... Situações Que ela vai... E racionaliza Aquela situação E meio que tem uma... Uma ideia Do que é moral Do que é certo Do que é errado Né? E... Existem outras Duas formas De... De pensar A moral Que ela... São duas formas Bem polarizadas Assim... Que elas Meio que se... Se... Misturam Com as ideias Ideologias políticas Que eu achei muito interessante É a forma sociocêntrica Que ela coloca A necessidade do grupo Em primeiro lugar As instituições Em primeiro lugar E... E a individualista Que coloca os indivíduos No centro Que é como se As instituições E a sociedade Fossem um servo Do indivíduo É... E a gente Observa que existe Essa... Meio que Essa ideologia Na... Na questão política Né? Essa... Essa... O partido Mais liberal Ele... Ele se preocupa Mais com o indivíduo E o partido Conservador Ele se preocupa Mais com o grupo E o... Quando a gente fala De conservador E liberal A gente... Naturalmente A gente já pensa Um pouco Em ideologia Política Mas também Em crenças religiosas Né? Que também Afetam muito A nossa Percepção de moral Tem um escritor Chamado Phil Tetlock Ele... Ele escreveu Uma teoria Sobre o modelo De proteção Do valor sagrado Ele fala Que sociedades Que tem Predominância De... Religiosa Países Cidades Ou comunidades Que são... Que tem uma Predominância religiosa Que tem... A presença Da religião É muito forte Quando existem Ideias inovadoras Ou seculares Que são Meio que Conflitantes Com a religião Que o próprio grupo Ele se une E ele luta Contra Essas ideias Se referindo Como Tabus E como Atos impuros Existe Essa mentalidade Meio que Religiosa De Colocar Aqueles comportamentos E aquelas ideias Conflitantes Com Com a palavra Da religião De uma forma Impura Ou suja Para poder existir Essa união Entre o grupo Né? E... E ele também Fala sobre Uma coisa Muito interessante Ele diz que A nossa moral O mundo social Ele é Glauconiano O que é que se Quer dizer? É que nós Estamos muito Preocupados Com a aparência E de como A gente Como a gente Se apresenta Para a sociedade E que a aparência É mais importante Do que de fato As ações Isso é interessante Porque a gente A gente tem Essa Preocupação Do que As pessoas Estão pensando Da gente Em determinadas Situações E tem Uma outra Coisa Muito interessante Né? Tem um Cara chamado Mark Lee Que ele fez Um experimento Ele tem Uma Ele fez Uma Existe uma teoria Chamada Teoria do Sociômetro Ele monitorava Pessoas As pessoas Num Um Determinado Ambiente O experimento Era o Seguinte Existiam A pessoa Estava isolada Existia Um Cronômetro Um Cronômetro Não Um Um placar Com Número Um Número X E existia Uma Audiência Escutando O que A pessoa Estava Falando Então A pessoa Começava A falar Sobre As ideias Sobre Quem Ela Era E No Outro Lado Da Sala Tinham Pessoas Escutando Aquilo Ali E Tinha Um Grupo De Pessoas Eu Não Lembro O Número Mas Vamos Dizer Que Tinham 100 Pessoas Na Sala Escutando O Que A Pessoa Estava O Que Aquele Indivíduo Estava Falando E Conforme O Que A Pessoa Ia Falando Aquele Número Ali Subia Ou Crescia Aquele Número Representava Pessoas Que Tinham Vontade De Conhecer Melhor Aquele Indivíduo Que Estava Falando E Aquele Número Ele Subia E Descia Sem Muito Não Era Um Número Real Era Mais Descesse Para Outras Pessoas E Eles Observaram O Comportamento Das Pessoas Quando Aquele Número Caía Ou Se Que Aquele Número Caía Se Referia Aquele Grupo De Pessoas Estava Se Desinteressando Pelo Que A Pessoa Estava Falando E Aquilo Tinha Um Efeito Muito Interessante Quando A Pessoa Quando O Número Caía A Pessoa Se Sentia Com Auto Estima Baixa E Começava A Travar O Que Ela Estava Falando Ou Mudar Um Pouco O Ela Estava Falando E Quando Aquele Número Subia A Pessoa Se Sentia Mais Confiante De Falar As Ideias Dela E E É Isso Que É A Teoria Do Sociômetro O Mark Leary Diz Que A Gente como Indivíduo A Gente Tem Muita Preocupação Na Aceitação Social Na Rejeição Social Também Então Enquanto A gente Tem Ideias Muito Diferentes Do Grupo Ou Da Sociedade Que A Gente Vive A Gente Tem A Tendência A Ser Rejeitado E Se A Tendência De Ser Aceitado E A Que Está Diretamente Relacionado Com Nossa Autoestima E Quando Nossa Autoestima Está Prejudicada De Alguma Forma É Mais Fácil Mudar Nossas Ideias Veja Que Interessante Se A Gente Tem Um Comportamento Mais Liberal Nossa Socialidade Muito Conservadora Ou Vice Versa Se A Nossa Autoestima Se A Não For Muito Confiante Nas Nossas Ideias Não Tiver Muita Confiança Do Que Acredita E Essa Confiança Não For Tão Sólida A Tendência A Autoestima Ser Baixa E Fazer Com Nós Repensemos Ou Repensamos Eu não Sei a Palavra Certa Agora As Nossas Ideias E Talvez Mudar De Ideia E Se Acomodar Melhor Ao Grupo Mudando De Ideia Ver 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 Que Interessante Isso Então É Eu posso Relacionar Isso Um pouco Ao que Eu vivi Há Um tempo Atrás Como Eu falei No episódio Da Honestidade Sinceridade Eu Na Maior Parte Da Minha Vida Eu Era um Camaleão Eu Passava A Não era um Camaleão No sentido De Eu Mudava Mas Eu Me Escondia Eu Me Me Camuflava Para Não Estar Expondo Minhas Ideias Expondo Principalmente Ideias Que Eu Achava Que Seriam Julgadas Que Seriam Olhadas Com Maus Olhos E Isso Aconteceu Demais Comigo E O Mark Leary Fala Que Assim Como Os Políticos Porque Político É Danado O Político Ele Não Pode Ele Não Pode Ter Se Ele É Um Político De Esquerda Ele Tem Que Ter As Ideias De Ele Muito Alinhadas Com O Que A Ideologia Prega Se Ele É Um Político Direito Ele Tem Que As Políticas Muito Alinhadas Com A Ideologia De Direita Prega Senão Ele Provavelmente Vai perder Votos Então Ele Tem Que Estar Ali Sempre Mostrando Uma Imagem Que Talvez Não Seja Aquela Imagem De Fato Mas Ele Tem Que Mostrar Porque Se Ele Não Mostrar Aquela Imagem Ele Perde Voto Ele Não Consegue Se Eleger E O Mark Leary Disse Que Nós Somos Como Políticos Em Campanha A 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 Voltando Para O Assunto De Religião Engraçado Eu Tive Eu Fui Cristão Minha Vida Toda E Eu Teve Uma É É Da Minha Vida Que Eu Era Um Cristão Assim Que Era Realmente Eu Acreditava 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 E Eu Uma Vez Ver como É Interessante Isso Uma Vez Eu Estava Conversando Eu Participava De Um De Um Grupo Eu Não Vou Dizer O Nome Do Grupo Não Porque Não Quero Expor A Pessoa Mas Eu Participava De Um Grupo Que Fazia Um Trabalho Específico E Tinha Uma Pessoa Que Ela Me A Gente Conversando Ela Me Disse Ah Eu Sou Agnóstico E Eu Não Sabia o Que Era Agnóstico Na Épo Eu Tinha 26 Anos 27 Talvez Eu Não Sabia O Que Era Agnóstico Dez Anos Atrás Mais Ou Menos Pode Ser Que Seja Um Pouco Menos Até E Eu Não Sabia O Que Agnóstico E Eu Relacionei Aquilo Ali Já Com Ser Ateu E Eu Relacionei Aquilo Ali A Ser Uma Eu Projetei Uma Imagem Na Pessoa De Que Ela Uma Imagem E Eu Tentei Expor A Minha Ideologia Para Ela E Eu Olho Para Trás Isso E Eu Vejo Como Isso Esse Meu Comportamento É o Comportamento Da Maioria Dos Brasileiros No Brasil Existe Uma Rejeição Muito Grande A Quem Pensa Diferente Apesar Da A gente Ter Tanta Coisa Por Exemplo Carnaval É Uma É Uma Festa Super Sexual Quando As Pessoas De Fora Do Brasil Vem Aquelas Mulheres Dançando Com os Peitos De Fora Dançando Samba Com Um Biquinizinho Bem Fininho Só Mostrando Só Cobrindo Nada Ali O Cara De Fora Ele Tem Tendência De Achar Que O Brasil É Um País Super Para Frente Mas Na Verdade A Gente É Super Conservador E A Gente rejeita Muito Ideias Diferentes A Eu Fazia Isso De Uma Forma Natural E Eu Consigo Olhar Para Trás E Observar Esse Comportamento E Eu Tenho Que Ter Empatia Com As Pessoas Que Fazem Isso Porque Eu Era Assim E Hoje Eu Consigo Como Eu Vivi Em Outro Lugar Eu Vivi Num Lugar Totalmente Liberal Como A Califórnia E Tal Eu Consegui Enxergar Um Pouco Com Os Olhos Liberal E Eu Consegui Observar Esses Comportamentos Muito Conservador E Tal E Eu Vou Citar Um Estudo Aqui Que Esse Estudo Foi De 2007 Já Tem 13 Anos Eu Acredito Que Se For Feito Hoje Vai Ter Um Número Diferente Porque A Sociedade Está Sempre Mudando Mas Foi Uma Pesquisa Que A Pergunta Era Sim Você Acredita Que Para Uma Pessoa Ser Boa Precisa Acreditar Em Deus E E Aí Eles Compararam Os Números Com Diferentes Países A Resposta Era Sim Ou Não Resposta Sim Não 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 Então Se A Resposta Fosse Sim Sim Eu Acredito Que Para Pessoa Ser Boa Precisa Acreditar Em Deus Ou Não Eu Não Acredito Que Para Pessoa Ser Boa Ela Precisa Acreditar Em Deus E Obviamente Que Os Países Que Têm Predominância Religiosa Elas Tiveram Um Número Mais Alto De Sim Então Teve Indonésia Por exemplo 98% Das Pessoas Entrevistadas Disseram Que Sim Precisa Acreditar Em Deus Para Ser Uma Pessoa Boa Egito Jordânia Bangladeste Todos Estiveram Acima De 90% O Brasil Teve 83% De Resposta Assim 83% Eu Sempre Gosto De Olhar Comparar Os Números Do Brasil Com México Que É Um País Que É Bem Parecido Que Tem Uma Predominância Católica Que É Um País Que Foi Colonizado Não Foi Pelo Português Mas Foi Pelos Espanhóis Que Que Tinha Uma Cultura Um Pouco Semelhante É A Economia É Um Pouco Semelhante A Estrutura Social É Um Pouco Semelhante Então No México 53% Das Pessoas Responderam Sim 53% Um Pouco Mais Da Metade Eu Não Sei se Isso Tem A Influência De Mais Próximo De Países Como Estados Unidos E Canadá Mas Estados Unidos 57% Das Pessoas Responderam Sim Existe Uma População Principalmente No Meio Oeste Dos Estados Unidos E No Sul Que É Bem Cristã E Conservadora Né E Acho Que Isso Tem Influência Acho Se Não Me Engano Mais Da Metade Do País É Conservador Então Esse Número Está Bem Alinhado Com Essa Pesquisa Argentina Que Nosso Vizinho De Baixo 45% Das Pessoas Disseram Sim Menos Da Metade E Aí Você vê Canadá 30% Inglaterra 22% França 17% E Suécia 10% Então Você vê 2007 O Brasil Quase 90% Das Pessoas Acreditam Que Para Ser Bom Tem Que Acreditar Em Deus E Aí Eu Também Fiz Uma Pesquisazinha Sobre Alguns Períodos Históricos Existia Um Período Na Época Das Caixas Das Caças As Bruxas Que A Mulher Ela Nessa Época E Até Mais Anteriormente A Isso Mas Principalmente Nessa Época As Mulheres Não Tinham Não Eram Vistas De Uma Forma Boa Pela Sociedade Da Época Principalmente A Sociedade Ocidental Na Europa Principalmente E A Caça As Bruxas Elas Julgaram Mais De 100 Mil Pessoas Na Grande Maioria Mulheres Tinha Homens Também Mas A Grande Maioria Mulheres E Simplesmente Pelo Fato A Maioria Dos Casos Eram Casos Que Existia Um Conflito Entre Uma Mulher E Um Homem Muitas Vezes Relacionados A Sexo A Alguma Coisa Sexual E O Homem Por Ter Muito Mais Direito Que A Mulher Ele Tinha Essa Opção De Apontar Para A Mulher E Dizer Que Ela Fez Alguma Coisa Ela Ela Era Julgada Condenada Ou Não Dessas Mais De 100 Mil Pessoas Que Foram Julgadas Quase Metade Morreram Foram Condenadas A Morte E Essa Era Uma Forma De Colocar Elas Numa Situação Impura Elas Eram Consideradas Bruxas Porque Elas Tinham Elas Não Queriam De Repente Ter Elas Não Queriam Ser Consideradas Objetos Ou Existiam Uma Predominância De Direitos Dos Homens Os Homens Tinham Um Poder Muito Grande E Muitas Mulheres Elas Não Se Sentiam Confortáveis Com Essa Situação Elas Iam Brigar Pelos Direitos E Elas Eram Consideradas Bruxas Por Esse Fato E E se Você Ver Olha Isso Hoje Em Dia A Uma Forma Como se Fosse Um Absurdo Porque É Um Absurdo É Um Absurdo Mas Na Época Não Era Um Absurdo Para Moral Daquela Época Para O Que as Pessoas Acreditavam Naquela Época E E E E E aí E aí É que Tá Moral Ela Ela É Realmente Inata Do ser Humano Ou Ela É Algo Pregado Para Uma Sociedade Para Um Convívio Social E Para E Com Um A Certo Equilíbrio De Direitos E Justiça Para Um Deternado Grupo Que tem Um Poder Maior Naquela Época Ou Naquela Comunidade Ou Naquela Enfim Naquele Grupo Naquela Ideologia Enfim Eu acho Que eu tô Tentando achar Uma palavra Que eu não vou Conseguir Achar Mas Enfim Eu acho Que eu Me fiz Entender A Moral Ela É Genética Ela É Nativa Ou Do ambiente Que a gente Vive Né Eu Mudei Muito Minha opinião Sobre Muitos Assuntos Os Últimos Cinco Anos Que eu tô Morando Aqui Me fez Realmente Enxergar Certos Tipos De Tabus E de Paradigmas Que eu tinha Quando eu morava No Brasil Eu revi Eu mudei De opinião Em vários Aspectos Por exemplo Um aspecto É o uso De drogas Por exemplo Cannabis Eu não gosto Nem de chamar Cannabis De maconha Porque maconha É um termo Super Pejorativo No Brasil Eu acho Então eu gosto De me referir A cannabis Porque é um Termo Mais Técnico Mais Científico Talvez E Leva as pessoas A ter Um Um pouco Uma Uma visão Um pouco Diferente Se eu falar De maconha Por exemplo Mas Lá no Brasil Se você ver um cara Fumando Cannabis No meio No meio Da rua Você vai ter Um julgamento De que aquela pessoa É uma pessoa Vagabunda Preguiçosa Que não quer nada Com a vida É muito possível Que existam Pessoas Que sintam O cheiro E vejam A situação E liguem Para a polícia Até porque No Brasil É ilegal Então faz todo Sentido De você fazer Esse tipo De coisa Você tem Uma ideia De que aquilo Não é uma coisa Que é permitida Então faz sentido Se você for Para a Califórnia Para a Venice Beach Você provavelmente A cada passo Que você der Na praia Lá Você vai sentir Cheiro de maconha E ninguém Está nem aí Para isso As pessoas Consomem A Cannabis Livremente Sem problemas Sem medo Da polícia Chegar Porque é legal Existem locais De compra Da droga Da Cannabis Você vai Entra num dispensary Num dispensário Lá E tem Toda a liberdade De comprar E de utilizar Enfim E Existem países Que são super Abertos Ao consumo De Cannabis Por exemplo A Holanda A Holanda Há muitos anos Já comercializa Já é legal Comercializar A Cannabis Além da Cannabis Lá na Holanda Tem outros tipos De drogas Que são Legais Tipo Consumo de Cogumelos mágicos Eu não sei Sobre LSD Sobre ácido Mas Drogas Alucinógenas Em geral São liberadas Na Holanda Existem cidades Aqui nos Estados Unidos Que já Descriminalizaram O uso De cogumelo Mágico É o caso De Portland Oregon E Denver Colorado Eles São cidades Que estão Descriminalizaram Ou seja Você pode Consumir E transportar Sem medo De ser preso Ainda não é Legal A comercialização E não é legal O O cultivo Você Produzir Enfim Mas Existem Movimentos Dentro da cidade Tanto de Denver Quanto de Portland Para Criar A legalização Total Que você pode Comercializar E comprar E papapá Então Existem Existe um instituto Chamado John Hopkins Que ele Ele É um instituto Especializado Em Estudar Os efeitos Das drogas Alucinógenas No cérebro De forma medicinal Como combate A depressão A ansiedade A doenças Como PTSD Que é Post Traumatic Stress Disorder Deixa eu ver Como é PTSD Em português Deixa eu ver O nome em português Chama-se O inglês é Post Traumatic Stress Disorder Transtorno De Estresse Pós-traumático Isso acontece Muito Esse tipo De problema Acontece Muito Com pessoas Que tiveram Algum Algum Problema Relacionado A violência Tiveram Algum trauma Violento Na vida Pessoas Que foram Para a guerra Por exemplo Tem muito Isso Elas Vêm Muita coisa Horrível Na guerra E elas voltam Elas ficam Perturbadas Não conseguem Funcionar Da mesma forma Pessoas Que Policiais Pessoas Que trabalham Na polícia Que tem Aquela 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 Rotina Bem Estressante De violência Enfim Existem Esses estudos Relacionados A O PTSD Com o uso De drogas Alucinógenas Está sendo Bem estudado Eu até vou falar Sobre isso Em um episódio Mais pra frente Então Existe Uma 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 forma De enxergar Esse tipo De De Consumo De uma forma Muito diferente Em países Mais Mais abertos Liberais E Em contrapartida Existe um Um preconceito Muito grande Em países Mais conservadores Como é o caso Do Brasil Então É É O que O que O O O Jonathan Hay Fala Ele tem Ele tem Uma Ele relaciona A questão Da moral Com Uma Uma história Muito interessante Ele fala Que Ele fala Da teoria Do 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 Elefante E uma Pessoa Que está Em cima Do elefante Meio que Guiando O elefante Né Deixa eu pegar Aqui Eu vou ler Essa vai Essa vai ser A única Parte que Eu vou ler Para poder Não 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 Deturpar Muito O que ele Fala Cadê Meu Deus Eu tinha Anotado Aqui Deixa eu pegar Aqui Novamente Nossa Está dando Uma vontadezinha De fazer Xixi Eu não sei Se eu pauso Eu vou pausar Rapidinho Aqui Não Vou não Vou pausar Não Vou segurar Cadê 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 Meu Deus Segura Aí Tá Tá Eu não estou achando Não Eu vou falar Conforme o que Eu me lembro É O que ele Diz Eu espero Que não esteja Fudendo Da teoria dele Mas o que ele Diz é que Todos nós Somos como A gente tem A parte da razão Que ele Relaciona a razão Com a pessoa Que está em cima Do elefante Tentando Guiar o elefante A gente tem a emoção Intuição Que é o elefante Em si Ou seja Que a gente tem A razão Ela tem um peso Muito menor Do que a emoção E a intuição E porque pra gente Conseguir Caminhar Seguindo um caminho A gente precisa Estar sempre lutando Com a emoção E fazendo Com que aquele elefante Ele siga Naquele caminho ali Então é um esforço Muito grande Da nossa razão Pra convencer Nossa emoção E E E aí Isso está um pouco Relacionado com aquela História da 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 aparência De viver em grupo E de E de trabalhar Essa autoestima E essa aceitação social E que às vezes A gente tem ideias Racionais Mas que a nossa O nosso Emocional E nossas crenças São muito maiores E não nos deixam Mudar de ideia Ou tentar Enxergar a coisa De uma outra forma Né Por que que Por que que os Os liberais Eles são tão São tão Ligados aos direitos Individuais A proteção Contra a influência Do governo E por que os 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 Conservadores Eles são São tão críticos Desses programas sociais Né Que eles chamam De esmola Do governo E por que eles Se preocupam Com os pobres Os liberais Se preocupam Com os pobres E os vulneráveis E já O conservador Se preocupa muito Com 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 valores Principalmente valores Religiosos E por exemplo Os cristãos E os muçulmanos São bem Contra O casamento Gay Por ser Uma coisa Que vai de encontro A O que a religião Prega E tal Né E E aí é que tá A gente A gente Às vezes A gente Não tem muito Um Pensamento Racional Sobre essas coisas A gente A gente É muito mais emocional E muito mais Crença E ideologia Do que de fato Um pensamento Sobre aquela situação Específica Né E se a gente Conseguir É Enxergar Que todo ser humano Ele é Um 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 piloto De elefante Que ele tá sempre Lutando com aquela Com aquele elefante gigante Pra poder Se manter no caminho A gente Começa a tentar A gente começa a enxergar As diferenças Com mais empatia A gente sabe que muitas vezes Aquilo não é uma coisa Pessoal Uma coisa Um problema pessoal Da pessoa Um 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 defeito No cérebro da pessoa Mas aquilo ali é uma É uma estrutura Que todos nós temos E Alguns são mais equilibrados Né Na base Enquanto outros não são Eles são mais inclinados A acreditar naquela questão emocional E É as vezes A gente Quando a gente encontra Aquele grupo Ideológico Que faz Sentido pra gente A gente cai Com os dois pés E é feito A gente Mergulhando Como se estivesse mergulhando Em uma piscina Assim Com tudo E a gente se deixa Levar Pelas Pelas Crenças E pela Pegação Daquele grupo Ideológico E a gente Se sente Meio que Abraçado E a gente Se sente Com propósito E tal E E hoje eu consigo ter muito mais empatia Sobre diferenças Eu consigo ter muito mais empatia Eu tive um Um determinado período Logo que eu comecei a não A não acreditar mais em religião Que eu tava meio revoltado Assim Eu olhava pra Pra igreja E eu Eu olhava muito com olhos de São pessoas Eu não tô falando das pessoas que acreditam Na religião Eu tô falando das pessoas que tem O poder Né Que são os pastores Os Os líderes religiosos Papas Padres É Enfim Diáconos Aquelas pessoas que tem um poder Sobre Os crentes Sobre as pessoas que creem naquilo ali E eu Eu fiquei Com certa revolta E que eu vejo que Hoje eu não sou Eu não tenho mais essa revolta E Muito Pelo fato de eu ter De eu enxergar As pessoas de uma forma diferente Muito pelo fato de eu ter conversado muito com minha irmã Minha irmã foi uma pessoa que me deu Um 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 olhar pra questão Da crença Da fé Ela é uma pessoa que tem uma mente muito aberta Ela é uma pessoa que mostra Também um certo Uma certa empatia Obviamente que Existem coisas que a gente não concorda Mas a gente consegue A gente consegue Conversar Sem nenhum tipo de conflito Sobre assuntos diversos E eu acho Isso Eu acho isso muito legal Né Ela é uma pessoa que Ela é Cristã Crente Evangelica Mas que existe um equilíbrio E uma Uma forma Diferente Ela é aberta Para novas 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 ideias Ela não é uma pessoa Casada com as ideias Casada com as ideias Com a ideologia Enfim E Eu vou ler aqui Um 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 Esse Esse autor Jonathan Haidt Ele Ele acredita Que existem Fundações Sobre a moral Ele Ele relaciona isso Com os sentidos Né A gente tem o sentido Do cheiro Do Do Olfato Olfato Cheiro É a mesma coisa A audição O tato O sabor Desculpa Não é isso não Eu ia falando merda aqui Ele relaciona com os sabores Amargo Azedo Doce Salgado Tem mais um E tem um novo Que é um umami Que é um Savor Eu não sei como é isso em português E ele disse que existem seis tipos de fundações na dialética do valor As fundações são Número um Cuidado Dano Número dois Justiça Atrapaça Número três Liberdade E opressão Número quarto Lealdade E traição Número cinco Autoridade E subversão E número seis Santidade Degradação E eu vou falar um pouquinho O que é que a gente gosta O que é que a gente não gosta de cada um Então O cuidado e dano Cuidado e dano são coisas opostas Estou falando o número um É um e o oposto dele Então O que a gente ama A gente ama o apego A proteção A empatia E a gente odeia Ferimento Sofrimento E dor Número dois Justiça e trapaça A gente ama a justiça A reciprocidade O altruísmo E a gente odeia a injustiça Desigualdade E desonestidade Isso é o que a gente percebe Sobre moral Número três A liberdade e a opressão A gente ama a liberdade Escolha Liberdade Escolha E autonomia E a gente odeia A valentia Os valentões A opressão A escravidão Número quatro Lealdade e traição A gente ama o patriotismo O autossacrifício E a fidelidade E a gente odeia a traição A duplicidade E o egoísmo Número cinco Autoridade e subversão A gente ama o respeito As tradições e os costumes E odiamos a usurpação Insubordinação E desafios A rebeldia E na questão da santidade Degradação A gente ama a pureza A justiça E a santidade E a gente odeia A contaminação A imoralidade E o pecado Então Essas são as seis fundações Que ele acredita que existem Na questão da moralidade Ele fala que a gente A gente vai desenvolvendo isso Ao longo da vida Muito por herança Muito por Pelo ambiente que a gente vive E Enfim Eu achei muito interessante Esse livro Eu achei muito interessante Pesquisar sobre isso Eu acho que me tornei Uma pessoa mais empática Para falar a verdade E a empatia Moral É um troço difícil De lutar contra É aquela Aquela relação que ele fez Do Da pessoa em cima do elefante Mas se a gente Observar Se a gente tiver essa ideia A gente consegue Ter um pouco mais De empatia Sobre o outro E a empatia Ela vai fazer com que Diminua Isso é uma opinião minha Que diminua O ódio Que a gente carrega Com as pessoas Eu tinha Além de ter Uma intolerância Isso foi recente Foi ano passado Uma intolerância Para a religião Eu também Estava muito chateado Em relação A A política A essa A essa Polarização Política A essa A essa guerra Nas redes sociais Entre Direita e esquerda Entre liberais E conservadores Essa falta De conversa Eu falei no episódio Anterior Sobre isso Né Sobre a questão De não ter Mais conversa Aquela Foi um episódio Sobre a mídia O poder da mídia Como a gente Fica na polarização E a gente Não tem mais Debate É só briga De um lado pro outro E eu acredito Que se a gente Tiver empatia Pela diferença A gente consegue Chegar nesse E eu vou ficar Eu vou ficar Batendo nessa Mesma tecla Por um bom tempo Se você Tá escutando isso Novamente Isso é Meio que É uma missão Que eu tenho Nesse podcast Abrir a mente Das pessoas Eu sou uma pessoa Que eu tô aprendendo Muito Nos últimos anos Eu sou uma pessoa Totalmente Eu sou muito novo Ainda Sou uma pessoa Muito Verde Em muita coisa E eu tô Super aberta Pra aprender E é isso Que eu quero Essa é a mensagem Que eu quero passar Pra quem tá me escutando É fazer Que as pessoas Entendam Que não É saudável Ficar preso Dentro de ideias Dentro de uma caixa E se isolar Das pessoas Que tem a diferença Não é saudável Pra nossa sociedade Com o crescimento Com a evolução Isso não é saudável E eu Pra você ver Como eu sou Eu sou tão verde Nisso Eu sou tão Imbecil E tão Novo Nas minhas ideias Que há menos de um ano Eu tinha uma intolerância Em relação A religião E a política Que hoje Eu não tenho E é isso Que eu busco Essa é a minha Missão É tentar Mostrar Que mudar De opinião Mudar de ideia Não é algo Ruim É algo muito positivo Eu vou estar sempre aberto A mudar de ideia Sempre Essa Essa é a única coisa Que eu não vou mudar Na minha vida É estar aberto Pra mudar de ideia Essa é uma coisa Que eu não vou negociar É a única coisa Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Escrita Que eu possa falar É Basicamente É isso Eu O que eu pude A minha opinião Sobre Ter lido Tudo isso É que A moral E a razão Ela está relacionada Com O lugar Que você vive E isso Também é baseado No que eu vivi Pode ser Que eu esteja Totalmente enganado Eu não tenho Problema Em falar isso Mas O que é bom E o que é ruim Ele está relacionado Com o lugar Que você vive Você é influenciado Pelo que a Comunidade Prega Existem aspectos Morais Que são relacionados A cultura São relacionados A religião E ao ambiente Que você vive E a gente está Sempre Sempre Condicionado A mostrar Uma imagem Adequada Aqueles aspectos Culturais Que não Necessariamente Estão alinhados Com o que a gente faz Isso chama-se Hipocrisia Hipocrisia É algo Que eu odeio Odeio de verdade Apesar de que Eu sou hipócrita Também Eu faço Muitas vezes Sem saber Eu faço Coisas que Não são Coisas que Eu prego E eu luto Contra isso Luto muito Contra isso E E é isso A sociedade Mas Antes de fechar Esse assunto Eu quero também Exponar Outra opinião Como eu acredito Eu acredito Mais Na Na teoria De Darwin Sobre a evolução Eu acredito Que lá atrás Quando a gente Começou a conviver Em grupos E criar Sociedades E aí Das sociedades Criou as cidades Começaram a murar As cidades Contra Ataques De outros povos E tal Outros povos E outros animais A gente meio que Foi empurrando Os animais Que eram Ameaças da gente Para outros lugares E isso fez com que Nossa Sociedade Nossa Que o mundo Que a gente vive hoje É dessa forma Por conta disso Isso foi uma evolução Se a gente tivesse Continuado Viver na Selva Nas florestas Vivendo Em pequenos grupos Eu não sei nem Se a gente estaria aqui A gente Quando esse comportamento Da gente A gente fez com que A sociedade Se evoluísse Para uma era Tecnológica E a gente Matou muito animal No meio do caminho Tem muito animal Extinto Que foi Devido ao nosso Comportamento De criar Esses ambientes Urbanos E tal Mas O que eu posso Falar Se hoje Eu estou vivendo Numa 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 sociedade Muito mais Segura Para mim Como ser humano Eu tenho Uma cama Um teto Para dormir Quando eu vou dormir Eu não estou preocupado Se vai vir Um urso Me comer Eu tenho um supermercado Que eu posso Comprar comida A hora que eu quiser É Existe Uma Um sistema Que ele Faz ter Ele faz ter Uma A gente vive Numa vida Tão fácil Comparada com Outras épocas O que eu posso Reclamar Dessa situação Eu não tenho Como reclamar É uma evolução Que foi Benéfica Para a nossa Espécie No sentido De sobrevivência Não sei nem se isso Foi tão benéfico Na questão Mental Que a gente está tendo Tanto problema mental Hoje em dia Mas Eu não posso Ficar Achando que Uma coisa Que beneficia Minha espécie Nesse sentido Que a gente vive Numa situação Tão confortável Hoje em dia Claro que existem Povos No mundo todo Que ainda vivem Em situações Meio tribais Existe muita desigualdade Existe Eu estou falando De uma perspectiva De uma pessoa Que teve De certa forma Eu tive Uma infância Uma adolescência Que me favoreceu Eu não posso Negar isso Que nem todo mundo Tem a mesma A mesma Teve a mesma A mesma condição Minha Mas eu não posso Também falar Que Essa questão De viver Numa sociedade Hipócrita Eu não posso Demonizar isso Porque Isso foi O que fez Que nossa espécie Sobrevivesse Talvez Esses períodos Aí E tudo mais E a gente está aqui Hoje em dia Numa sociedade Super confortável Por conta Dessa hipocrisia Enfim É assim que eu vou Fechar esse episódio Então Então É isso Espero ter Eu estou Eu estou mais Satisfeito Com o desenrolar Desse episódio Do que Do que os outros dois Que eu tinha feito Sobre o mesmo assunto Eu achei que ficou mais Mais solto Menos Menos Aula De colégio E mais Uma conversa mesmo E eu espero que vocês tenham gostado Então Até o próximo Um beijo Tchau 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 Tchau